Pessoal, dá uma olhada no que é que tá aqui na minha mão, deixa eu olhar ali pra ver se tá aparecendo inteiro Essa aqui é a faca da rifa dessa semana, vou explicar mais sobre essa faca, mas antes deixa eu falar da rifa Essa rifa vai ser R$10,00, também é uma rifa barata, uma rifa rápida, que enche super rápido Além da faca, a gente vai estar oferecendo uma tábua de carne que eu vou deixar na imagem aqui por cima Essa tábua de carne é feita pelo meu amigo Cícero Leone, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo Se você segue e gosta do meu trabalho, com certeza você vai curtir bastante o trabalho dele também A gente aconselha muito a ir lá e seguir, dá uma curtida no trabalho dele lá Ela faz trabalho em madeira, muito bonito, muito bem feito o trabalho dele Vou deixar aqui embaixo, recomendo muito que você vá lá e siga Dá essa força aí pra um amigo que tá dando a força pra gente aqui na rifa O prêmio dessa rifa vai ser essa faca grandona aqui de churrasco, bem bonito, que a gente acabou de terminar E a tábua de churrasco, que a pessoa que ganhar vai levar um kit, faca e tábua Vou tá deixando o número aqui em cima como sempre, claro, manda mensagem lá, mas vai rápido Se você quer participar, tem interesse, corre lá, manda mensagem pro ISO, pra ele te colocar no grupo Porque o grupo dessas rifas pequenas já tem muita gente, então essa rifa vai fechar muito rápido A última rifa que a gente fez, fechou em poucas horas, então corre lá que se eu tô postando esse vídeo aqui É porque dá tempo de participar ainda Não esquece de seguir o meu grande amigo Cícero Leone aqui embaixo aqui, tá o Instagram dele Vai lá e segue e vou deixar também o número pra você mandar mensagem e entra na rifa Deixa eu falar um pouco sobre a faca, aqui temos uma faca de 40 cm de total A lâmina aqui tem 24 cm Vou deixar a imagem dela aí em cima, mas aqui no cabo a gente usou a arueira É uma madeira muito forte, muito resistente Na frente aqui você tem a presença do chifre bovino Com esses espaçadores aqui que ficou bem bonito, dá um detalhe bem bonito E a guarda é feita em bronze É um cabo bem robusto, que você vê que tem esse formato aqui da garrafa de coca E essas linhas bem evidentes aqui, que deixam uma aparência um pouco mais agressiva Então quem ganhar uma faca dessa aqui, vai tirar uma onda aí com os amigos Com uma super faca de churrasco, muito afiada Então beleza, segue lá o Cícero, manda mensagem lá Participa da rifa, que a gente vai fechar essa rifa muito rápido Se fechar hoje, a gente já vai rodar ela amanhã, pra ficar tudo pronto E obrigado por ter assistido, corre lá pra participar E obrigado por ter assistido, corre lá pra participar E obrigado por ter assistido, corre lá pra participar